6 Remédios Maravilhosos para Diminuir as Estrias Ainda que provavelmente as estrias não desapareçam por completo, a aplicação destes tratamentos nos ajudará a dissimular seu aspecto e a melhorar a aparência da pele da região afetada. As estrias são um problema estético comum entre as mulheres, ainda que também afetem, em certa medida, os homens. Quase sempre aparecem depois da gravidez ou após passarmos por mudanças bruscas de peso durante a adolescência. Hoje falaremos sobre 6 remédios maravilhosos para diminuir as estrias. Sua presença na pele também está relacionada às mudanças hormonais, fatores genéticos e a perda da elasticidade e firmeza. Seja qual for o caso, a maioria de nós busca soluções para fazê-las desaparecer, ou pelo menos atenuar a sua aparência. Por sorte, atualmente foi desenvolvida uma grande quantidade de cremes e produtos cosméticos, que estimulam a reparação da derme para melhorar sua aparência. Além disso, existe um amplo catálogo de remédios naturais, cujas propriedades nutrientes também oferecem resultados favoráveis. Não deixe de experimentar estes remédios caseiros. 1. Açúcar O fato do consumo de açúcar ser prejudicial para a saúde, não quer dizer que não possamos dar a ele outros usos. Sua textura grossa permite elaborar um esfoliante natural, para diminuir as células mortas e diminuir as estrias. Ingredientes 1 colher de açúcar, 10 gramas 1 colher de suco de limão, 10 mililitros 1 colher de óleo de amêndoas, 15 gramas Como fazer? Coloque o açúcar num recipiente e misture-o com o suco de limão. Junte o óleo de amêndoas até formar uma pasta espécie. Aplique o produto com suaves massagens circulares e deixe agir por 15 minutos. Enxague e repita o uso três vezes por semana. 2. Aloe vera para diminuir as estrias Aloe vera é um remédio conhecido por nutrir e restaurar a pele. Possui antioxidantes e substâncias hidratantes, que favorecem a regeneração celular, e a diminuição das estrias. Ingredientes 1 xícara de gel de aloe vera, 100 gramas 2 colheres de azeite de oliva, 28 gramas Como fazer? Misture o gel de aloe vera com azeite de oliva no liquidificador e bata por alguns minutos. Após obter um produto homogêneo, aplique sobre as áreas com estrias e deixe agir por uns 20 minutos. Enxague com a água morna e repita a aplicação todos os dias. 3. Óleo de amêndoas doces Este óleo essencial contém grandes quantidades de vitamina E, que aumenta a elasticidade e firmeza da pele. Sugerimos combiná-lo com um pouco de azeite de oliva para torná-lo mais benéfico contra as estrias. Ingredientes 1 xícara de óleo de amêndoas, 112 gramas, 1 quarto de xícara de azeite de oliva, 56 gramas, Como fazer? Misture o óleo e o azeite em um frasco e use a quantidade necessária para tratar a pele afetada. Pegue um pouco na palma das mãos e aplique com suaves massagens nas pernas, abdômen e glúteos. Repita a aplicação todas as noites. 4. Óleo de coco Os ácidos graxos de cadeia média do óleo de coco são muito bons para estimular a circulação do sangue e acelerar a regeneração da pele. Seus poderes hidratantes e antioxidantes mantêm estáveis os níveis de colágeno e de elastina para impedir o rompimento de suas fibras. Quando ambos derreterem e se integrarem, retire do fogo e coloque-os num frasco de vidro. Espere que o creme fique sólido e use apenas a quantidade necessária para tratar a pele. Não é preciso enxaguar e o creme pode ser usado todas as noites. 5. Suco de batata As vitaminas e minerais que existem no suco de batata tornam um grande aliado para diminuir as estrias e cicatrizes. Suas propriedades incentivam a reparação celular e aumentam a produção de colágeno, evitando a flacidez. Ingredientes Uma batata Como fazer? Corte a batata em rodelas e coloque sobre as áreas afetadas. Espere 10 minutos até que o suco seja absorvido e possa agir. Enxague em seguida. Use todos os dias. 6. Óleo de calêndula Ele é preparado a partir das pétalas da flor combinadas com o maravilhoso azeite de oliva extra virgem. Ingredientes 3 punhados de pétalas de calêndula 1 xícara de azeite de oliva 224 gramas Como fazer? Coloque as pétalas das flores num frasco escuro e adicione o azeite de oliva. Deixe macerar durante 21 dias e filtre. Umedeça as palmas das mãos com o líquido e aplique sobre as imperfeições que você deseja atenuar. Guarde o que restar do produto num local escuro e use todas as noites. É importante deixar claro que nenhum desses remédios elimina 100% das estrias. A finalidade de cada um é minimizar seu aspecto e complementar os efeitos da alimentação saudável e do exercício. E aí o Legenda por Sônia Ruberti